História foi um curso que eu sempre adiei na minha vida. Aí acabei fazendo, iniciando um outro curso na área de comunicação. E só mais tarde, depois que meus filhos nasceram, é que eu percebi que tinha chegado a minha hora de fazer história. E para o meu trabalho, isso foi fundamental. Fundamental, porque eu pude conhecer e falar com muito mais precisão, com muito mais conhecimento.